Música Oração para receber a luz divina Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue, é a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão e, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material. E desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E, assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamos-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, queridos amigos! É com muita alegria que retornamos nossos estudos através desse canal do YouTube Aprenda Prosperar. Meu nome é Shirley Sakai Maru, estou na diretoria da Associação da Prosperidade da Sete Noye e também hoje, para aprimorarmos os nossos conhecimentos, vamos estudar sobre o relacionamento harmonioso. Todos nós, para termos sucesso no nosso empreendimento, é de suma importância esse relacionamento harmonioso. Seja lá com as pessoas, seja com o nosso ambiente e até mesmo conosco mesmo. Então vamos apresentar aqui os livros que nos foi indicado. Um deles é o 365 Itens para Alcançar o Ideal. Este é o volume 2, sendo que o volume 1 e o volume 2, ele completa esse estudo. No volume 1 temos 6 capítulos e no volume 2, mais 6 capítulos. Um capítulo para estudarmos no mês. E também é de autoria do nosso sagrado mestre, Massaharu Taniguchi. E também vou fazer então um acompanhamento com este livro maravilhoso, Minhas Orações, também do mestre Massaharu Taniguchi. E temos até algo interessante que a gente diz que nesse livro, as minhas orações, tem oração até para unha encravada. Assim diz a nossa preletora Yolanda. Então para dar uma sequência aqui no nosso estudo, a gente vai falar muito sobre perdão. Perdão é essencial para prosperar. E nesse livro, bem no início, na página 19, então quem tiver aí conosco, as literaturas, acompanhe, vai anotando, grifa os pontos importantes, que dessa maneira a gente vai então memorizando os itens mais relevantes. E aqui diz assim, que quando alguém tem más intenções contra nós, se a outra pessoa apresenta alguns aspectos imperfeitos, é porque não contemplamos a imagem verdadeira dessa pessoa. Aí, aqui sugere, o nosso mestre sugere, visualizando a imagem verdadeira, ela se manifesta. Então, tudo que aparentemente aparece como imperfeição, seja lá na nossa vida, seja lá no nosso trabalho, seja em algum problema que eu esteja desembarassando, é importante que nós colocamos sempre a imagem verdadeira sobre aquela situação. Tudo tem uma resposta. Tudo tem uma solução. Muitas vezes nos deparamos com situações que nós achamos que não vai haver solução. Mas nada, para Deus, nada é impossível. E quando a gente coloca a imagem verdadeira, que é a verdade vertical, que é aquilo que Deus criou, e que tudo já está perfeito. Então, Deus não criou coisas imperfeitas. E dessa forma, então, temos que definir que tipo de pensamento eu vou ter diante daquela situação. Então, veja só, você já deparou, você já refletiu o quanto que o ambiente que nós frequentamos, ela pode influenciar nosso humor? Sim, até a nossa disposição. Porque, para a gente realizar as nossas tarefas, o nosso dia a dia, é de suma importância que nós tenhamos positividade, motivação. E em casa, o exemplo, ele é válido também. Porque quando a gente discute em casa com algum familiar, como que fica o clima lá em casa? Pesado. E quando esse clima fica pesado, as pessoas não dialogam mais, elas não se conversam. Elas evitam até o olhar. E isso acaba influenciando nos demais. Quem são os demais? É aquelas pessoas que mais amamos. E a desmotivação, ela fica pairando ali naquele ambiente. Às vezes a gente até pensa assim, puxa vida, eu vou dar uma saidinha. Eu vou dar uma refletida, respirar um outro ar, para tirar esses pensamentos, essas cargas negativas. E uma empresa, a premissa é exatamente a mesma. E se o ambiente desse trabalho é saudável, é estimulante, as pessoas tendem a sentir felizes. É um trabalho motivado, não é verdade? É assim, de uma maneira que todo mundo encara as tarefas, que tenha positividade, que não acha as coisas difíceis e que começa a dialogar, começa a ter uma interação entre os colaboradores. E certamente, se for algo contrário, prejudica no desenvolvimento do negócio e da situação. E dando continuidade, tem um trechinho aqui, que está na página 20, Diz assim, embora você seja filho de Deus, se não mentalizar esse fato através da prática meditação, Shinsokan, está renunciando ao direito de ser filho de Deus. Nossa! Estamos renunciando e sabe que Sei Chonoye, ela afirma que nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Por que a gente renuncia ou perde esse direito de filho de Deus? Porque nós não estamos nos comunicando com Deus. E de que forma a gente comunica com Deus? O nosso Deus do interior, através da meditação. É onde contemplamos Deus do nosso interior. Porque, embora a gente seja filho de Deus, a gente esquece. Então, é preciso aumentar esse engajamento por meio de um sentimento. Que vai, então, preencher. Que vai, então, dar a certeza de que essas maneiras que estamos buscando, seja a meditação, seja esse engajamento emocional, a gente tem o profundo despertar do nosso sentimento entre eu e Deus. É como se fosse um sentimento de pertencimento. Ou seja, é ter a certeza que ele faz parte de mim. Que Deus e eu somos um. Assim também, com relação à empresa, é importante que faz parte também da organização. E de que Deus é vida de... E que ele é vida de Deus. E que a empresa também é vida de Deus. A empresa pode ser comparada a um organismo vivo. Porque lá, sem o ser humano, como que vai funcionar? E o funcionário, ele é um órgão. E cada setor é um tipo de um sistema. E esses órgãos, eles pertencem a esse determinado sistema. E como é que sobrevive? Sobrevive devido ao trabalho do sistema e dos órgãos. É como o nosso organismo, nosso corpo. Se o funcionário atua com a intenção de ajudar a empresa, a empresa cresce. Se a empresa cresce, ele também vai crescer. Dessa forma, trabalhando com esse intuito, a gente entende que o verdadeiro... É que a verdadeira situação que um empreendedor se depara, é fazer com que o colaborador, ele se sinta liberto. Que ele se sinta à vontade. Porque libertar o próximo, realmente, é a verdadeira salvação. Então, quem é o próximo? Eu mesmo. Se eu não me sinto livre, se eu não me sinto aberto, como eu vou me relacionar? Por isso que aqui, o tema é relacionamentos harmoniosos trazem sucesso ao seu empreendimento. Então, essa salvação definitiva, ela consiste em quê? Em proporcionar ao outro. É a compreensão da verdade, a verdade profunda. É a maneira, é o modo da gente se manifestar diante das pessoas. Através da bondade, através da sensação de liberdade. Não aquela sensação que você constrange as pessoas. Às vezes, a pessoa pede algo a um favor, ou mesmo ali, um colega de trabalho, necessita de uma informação. Muitas vezes, ele fica até constrangido de buscar essa informação, porque o outro trata de maneira, assim, de superioridade. Então, para assegurar essa qualidade de vida, tanto do seu trabalhador, como uma atitude extremamente positiva. E a gente tem que levar essa formação para a nossa equipe. Porque isso também reflete na produtividade. Afinal de contas, quando a gente está feliz no trabalho, a nossa vida pessoal também se torna feliz. E se eu estou com o trabalho, com a minha vida, torna tudo muito equilibrado, tudo muito libertador. Então, aqui, para dar uma sequência, na página 23 para 24, bem lá no finalzinho, A satisfação de estar ligado a Deus não acabar, ela dura eternamente. Ela dá equilíbrio, dá tranquilidade a quem sofre. Traz alegria a quem está triste. Ensina sobre a imortalidade do homem. E também a quem chora a morte de um ente querido. Chorar a morte de um ente querido, veja só, durante esse período de pandemia que passamos, hoje, muitas pessoas estão passando por essa situação. E, às vezes, num ambiente de trabalho, esquecemos da individualidade. Esquecemos do sentimento do nosso irmão. Então, todas as mágoas causadas por danos terrenos desaparecem diante da alegria de conhecer Deus. Deus é o todo de tudo. Devemos, então, apoiar a diversidade. A diversidade na convivência, ao compartilharmos ideias, ao compartilharmos percepções, cada um tem uma percepção diferente no local de trabalho. Um ponto de vista, um estado emocional, as habilidades que nós temos, é totalmente individual. Então, nós devemos apoiar nossos amigos diante das necessidades que ele está passando naquele momento. Porque cada um de nós temos características. E, para a gente ser aceito na empresa, a gente gosta, assim, de trabalhar naturalmente. E por quê? Quando você não está no estado natural, psicologicamente, a gente trabalha num estado, assim, de desgaste. Desgaste mental, desgaste físico. E quando a gente se sente respeitado pela equipe, respeitado pelas ideias e também respeitado pelas nossas sugestões e contribuições, quando a gente oferece isso para a empresa, para a organização, nós nos sentimos inseridos. E, lógico, que o empreendedor que adotar essa estratégia é um diferencial competitivo no mercado, no negócio, né? É lógico que ele vai estar além. Porque o crescimento corporativo, ele é certeiro. Então, não importa se um funcionário, ele é homem, se é mulher, não importa a sua cor, não importa a sua religião, a região do Brasil ou de outro local, né? De onde ele procede. Muitas vezes, a pronúncia, né? Os cacuetes, linguajar, faz com que a própria pessoa se sinta diferente. Então, é importante visualizar, né? Dentro da empresa, essas diferenças, né? Então, porque o que importa é a gente trabalhar com essa liberdade, né? Contribuir para os negócios. E, continuando, diz assim que a gente deve concretizar o amor e a sabedoria de Deus aqui no mundo fenomênico. Não adianta ter dentro de si e não exteriorizar. Porque é natural que o ser humano tenha necessidade, né? de exteriorizar aquilo que ele tem na sua essência. Que é o amor, sabedoria de Deus, né? E tudo que vem de Deus é infinito. Ele não acaba. E quando manifestamos isso, gente, é grandioso. Pra nós, inclusive, quando manifestamos a bondade ao outro ou pra nós mesmos, nós, é o quê? Desaparece as coisas negativas da nossa vida. Desaparece doenças? Desaparece infelicidades? Por que ele desaparece? Porque isso não é vibração divina. Não é vibração que vem de Deus. Então, quando Deus atua, quando as coisas maravilhosas, né? Que já recebemos como dom do Criador, quando ele se manifesta, as coisas negativas, elas desaparecem por si próprias, tá? Então, pra gente sintonizar com essas ondas e as dádivas de Deus, né? É importante que a gente consiga perdoar as pessoas, perdoar as diferenças das pessoas. É assim que Deus faz. Deus, ele não julga. Deus, ele não mede, ele não tem régua, né? Por quê? Pra ele, todos nós somos seus filhos. Não importa as nossas diferenças. Então, nós precisamos desfazer esse tipo de pensamento, desfazer esse rancor, seja o ódio ou algum sentimento de vingança, de algo que ocorreu, né? Então, aqui na página 26, mesmo que na camada consciente da mente a pessoa esteja pensando, já não guardo nenhum ressentimento contra fulano. Pode ser que ainda não tenha perdoado ele realmente, né? E acontece isso. Acontece da gente, às vezes, fala assim, não, eu já perdoei. Mas, quando toca naquele assunto, a gente fica se remoendo, fica se questionando, né? E qual que é a importância de criar um ambiente, um bom ambiente no trabalho? De suma importância que o ser humano é um ser social. Ele sendo um ser social, os relacionamentos em si, ele acaba se tornando um pouco complexo. complexo de acordo com as nossas diferenças, né? Porque cada pessoa é única e também possui particularidades. A gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente se comporta de maneiras diferentes. Então, diante desse contexto que a gente, que nós estamos inseridos, o ambiente de trabalho, ele também, ele é bem competitivo. ele não deixa de ser competitivo. Tem esses fatores também que tornam ainda mais agravante, né? Esse relacionamento e harmonia no trabalho. E isso reflete. Reflete aonde? Nos resultados, nos desempenhos, tanto da empresa como do profissional. E se a gente não desfazer desses tipos de sentimentos negativos, tudo e todos serão prejudicados. Porém, uma parte que diz assim, 26, né? Os ressentimentos e mágoas que a gente acumula no nosso subconsciente, né? Embora a gente não consiga lembrar agora, nesse momento, muitas vezes, ela acaba se tornando até uma doença, porque ela fica interiorizada. Já passou dentro do seu pensamento alguma coisa assim do tipo que você lembra de um assunto que você não resolveu ou que ainda ficou entalado na garganta, aí de repente aquilo sobe e volta, aí outro dia a mesma coisa e isso vai refletir no nosso corpo através das doenças. Para a gente eliminar esse tipo de sentimento contra alguma coisa ou contra uma pessoa, nós precisamos mentalizar da seguinte forma, diz assim, já não guardo mais ressentimento contra pessoa alguma, já perdoe a todas as pessoas, repetindo, já não guardo ressentimento algum contra alguma pessoa, já perdoei todas as pessoas, isso confere o que? Mais liberdade, porque as pessoas que perdoam, a gente pode concluir que dentro do nosso ambiente, do nosso recinto profissional, ela nos dá autonomia, a gente acaba se tornando mais forte forte, e se eu me torno mais forte, o que vai acontecer com a equipe? A equipe vai se tornar mais forte, vai gerar um trabalho mais eficaz, um trabalho eficiente, mais produtivo, e quando o trabalhador, o colaborador se sente seguro, ele se sente preparado para tomar qualquer decisão, para ele ter ideias criativas, sabendo que a empresa está confiando no potencial, no seu potencial, no meu potencial, aí quando ele está seguro, quando ele está decidido, ele vai tomar o que? Decisões, ele vai executar de maneira mais perfeita, com mais perfeição, então, dentro desse mesmo livro, na página 120, eu sugiro que vocês façam a oração para perdoar o próximo, é que no momento agora, a gente não vai ter tempo suficiente, mas nesse mesmo livro, na página 120, vocês vão conseguir fazer, então, essa oração para perdoar o próximo, ok? E para dar continuidade aqui, a gente diz que não é travando lutas que se acaba o mal, porque para nosso ensinamento, o mal não existe, só existe o bem, porque o mal não foi criado por Deus, se o mal aparentemente está manifestado, é porque o nosso pensamento, a nossa atitude, está refletindo o mal, mudamos, mudamos nosso tipo de pensamento, porque enquanto a gente acreditar que o mal existe, que o mal é verdadeiro, ele não vai poder desaparecer, não é muito mais fácil eu tomar essa consciência da sabedoria de Deus, que fala que tudo é perfeito, tudo está em harmonia perfeita, e se a gente continuar mentalizando de qualquer forma, finalmente vai chegar o que? Uma solução, uma solução harmoniosa para tudo, e um colaborador harmonioso, ele aproveita mais as suas habilidades, né, ele, que veja só, ninguém é bom em tudo, tem algumas habilidades, nossa, que eu sou, é como a gente fala assim, eu acho que eu tenho duas mãos esquerda para ter determinada situação, uma coisa que eu sempre brinco, né, se você me der um violão, se você me der algum instrumento musical, aquele triângulo, um chacoalho, acho que nem lembro mais o nome daquilo, gente, não sai nada, porque eu não tenho habilidade musical, e tem pessoas que só de ouvir uma música, já consegue tocar, já consegue cantar, né, e veja, como que isso é maravilhoso, então nós não somos bom em tudo, mas naquilo que eu tenho de dom, eu preciso aproveitar essas minhas habilidades, né, e dentro do conceito, do contexto corporativo, é essencial que o empreendedor, ele consiga observar isso na equipe, é importante ele identificar as melhores habilidades que cada um dos seus funcionários possui, é, sabe aquele ditado, pessoa certa no lugar certo, vai haver então o que? É, uma sintonia, vai haver, é, uma, é, algo que vai trabalhar redondinho, quem que vai ser beneficiado? Nossos clientes, o que mais? É, o produto, o serviço, né, a qualidade, quando você tem habilidade de comunicação, você vai colocar o seu melhor funcionário ali, para fazer o atendimento, né, porque atendimento, ele é o que? Ele é o cartão de visita da sua empresa, é ali que tudo começa, então se você tem um funcionário bem educado, se você tem um colaborador simpático, né, que tem uma empatia, que sempre está sorrindo, você não vai colocar ali um colaborador tímido, é aquele que, é, fica no monólogo, aquele que não sabe, é, puxar uma conversa, mas, também, esse colaborador tímido, ele tem as habilidades de que? Na contabilidade, no controle financeiro, ele é super organizado, ele não deixa passar nada, né, ele tem, assim, uma cautela maravilhosa, porque ele não faz as coisas só arriscando, e isso é de extrema importância, porque é uma pessoa responsável naquilo que ela faz, você pode confiar de olho fechado, e dentro de uma empresa, cada colaborador, né, é importante que ele se sinta bem, de acordo com as habilidades naturais, né, que vai adequar o perfil de cada um deles. Muito bem, depois de explorado esses conhecimentos, de valorizar, né, e reconhecer em cada um de nossos companheiros de trabalho, né, a gente sabe que tudo isso vai levar ao crescimento da empresa. E com isso, nesse livro, né, que eu comentei com vocês, que é As Minhas Orações, ele diz assim, ó, que é para purificar a mente. Uma das condições para nos tornarmos felizes é compreender que no mundo criado por Deus não existem males e pecados. Um copo que contém água suja não ficará limpo, enquanto não despejarmos a água suja e substituirmos por água limpa. Se em nossa mente gravarmos a ideia de que os males, os pecados, os castigos existem, precisamos eliminar esse tipo de pensamento a fim de nos purificarmos. Então, vamos orar da seguinte forma e para isso acompanhem na tela, né, que eu preparei para vocês. Então vamos lá. O amor de Deus se derrama sobre mim. Estou envolto pelo amor de Deus e preenchido pelo mesmo amor divino. Fui purificado de todos os pecados, ódios, rancores e mágoas do passado. Estou totalmente purificado. Assim como Deus me perdoou, também perdoei a todas as pessoas. Obrigado, obrigado, obrigado. Está na página 742 das minhas orações. Devemos, então, uma dessas condições é que a gente deve aceitar docilmente. Aceitar docilmente e, além disso, confiar na ação reparadora do nosso sagrado, da sabedoria de Deus. Que a natureza divina de cada ser humano, ela não tem a intenção de magoar alguém. Sabendo que na essência de cada um existe o Deus do interior, muitas vezes está manifestado essas ilusões e cabe a nós enxergarmos. Porque também temos esse ensinamento que nos leva a manifestar o amor com o trabalho, com as pessoas, manifestar a sabedoria e manifestar também a vida de Deus que habita em mim e que habita em outro. Então nós devemos o que? Manifestar o sentimento de gratidão. Por quê? Esse sentimento de gratidão ele leva ao reconhecimento do outro, ao reconhecimento e a percepção do outro. Se eu reconheço o outro, nossa, se eu reconheço o amor no outro, eu estou fazendo o que? trabalhando junto com Deus. E dessa maneira é uma ação reparadora, é uma solução para todos os problemas, seja econômico, seja do nosso país, seja da empresa, dos problemas sociais, também dos nossos problemas pessoais e da nossa saúde. Porque tudo engloba o ser humano. e se o ser humano está fragilizado, de nada adianta ter conhecimentos, ter a parte intelectual, se o emocional está afetado. Tem um estudo que fala que a importância da gente criar, nós, empreendedores, ou em casa mesmo, da gente criar um bom ambiente no trabalho. Qual que é importante? Que em 2016, eu pesquisei aqui, houve um índice de 24% de rotatividade voluntária, ou seja, os funcionários nas empresas pediam demissão. Aqui no Brasil, empresas no Brasil, isso em 2016. tem um estudo também que entre 150 melhores empresas para se trabalhar, essa taxa já é menor, não é 24%, é 7%. Por que acontece da pessoa pedir demissão? Muitas vezes ela vai mudar de cidade, muitas vezes ela casou e vai cuidar dos filhos, às vezes não é uma insatisfação do ambiente de trabalho. Então, geralmente, essas empresas selecionadas aqui, ela tem como objetivo cuidar da individualidade, cuidar do relacionamento harmonioso. Então, não importa se a sua organização é grande, pequena, média, o ambiente de trabalho pode ajudar a aumentar os seus lucros, o seu, não só lucros, que a gente não visa somente lucros, lucros, mas lucro já é um resultado de tudo aquilo, também na sua produtividade. E considerando pessoas que são investidores, que gostam de acompanhar as ações das empresas, considerando uma empresa SA, é aquela que vende as suas ações. Então, geralmente, ele quer ter um retorno. Quem compra as ações, ele quer ter um retorno. E, geralmente, ele quer ter um retorno grande, não é duas, às vezes, até três vezes mais. e quando um funcionário bem amparado, ele está fazendo a devolutiva daquilo que ele tem de melhor, é lógico que essa empresa vai virar uma SA, que ela vai abrir o capital, que ela vai colocar ações para que as pessoas possam investir e receber mais, injetar mais valores para que ela possa crescer e beneficiar muitas pessoas. Então, quando eles estão felizes, aquele estudo que foi feito em 2016, dos 24%, foi feito o estudo que, quando eles estão felizes, cai para 12%, ou seja, cai para metade. E nessas 150 empresas que foram detectadas, que são as melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil, o rendimento do patrimônio líquido aumenta 16,7% aqui no Brasil. E, mais ainda, esse estudo avança. Nos Estados Unidos, as ações norte-americanas, as empresas apresentam rentabilidade de 60% superior. Olha como esses elementos são necessários para que o empreendedor possa estar colocando em prática a harmonia entre os colaboradores. com isso, aqui no próprio livro, na página 28, eu estou voltando um pouquinho, tá? Diz assim, não devemos não devemos querer lucrar através da astúcia, ou seja, daquela esperteza, daquela lei de que eu quero ter vantagem, né? Explorando e prejudicando os outros. se comprarmos ações de uma empresa, devemos mentalizar a seguinte cena. Imaginar que ela já está produzindo artigos realmente úteis à humanidade e que grande número de clientes está afluindo como utente para adquirir seus produtos. Se a gente orar constantemente pela concretização desta cena, com certeza a empresa alcançará finalmente o progresso e a prosperidade e subirá o valor das suas ações. Que bacana isso, né? Muitas vezes a gente não se vê fazendo esse tipo de negociação no nosso empreendimento, mas também devemos pensar a respeito das grandes empresas, como um norte, como um perfil que nós devemos sempre estar alinhados, porque não importa se a sua empresa é pequena, média, ela tem um objetivo final, ela tem uma missão a cumprir e a missão é essa daqui, é a mesma, não muda. Beneficiar as pessoas através dos seus produtos e serviços. Ok? Então, não importa se no passado você já quebrou, se sua empresa não foi para frente ou mesmo que aquilo que você empreendeu não deu certo, com certeza. Muitas vezes a gente acha que o fracasso, aquela sucessão de fracassos é uma coisa negativa, mas no próprio livro aqui fala sobre o incêndio numa floresta, como exemplo, uma alegoria que onde queima toda a vegetação, ou seja, nosso negócio foi lá para o buraco, de repente a gente não se vê com uma luz no túnel e fica desesperado e também desmotivado e a gente começa então a só vislumbrar coisas negativas. Mas a própria natureza nos ensina que após o incêndio, uma floresta, começa a partir das cinzas, que a cinza ela tem um papel importante ali. Todos nós sabemos quem gosta de planta, a cinza é importante para você colocar no vaso. Ela começa a surgir brotos, do nada, começa a surgir o que? Galhos, começa a surgir árvores, começa a germinar espontaneamente, naturalmente e assim nós devemos também pensar que dentro de nós existe uma capacidade infinita de filho de Deus e que toda essa capacidade se eu não exteriorizar eu estou o que? Abafando, eu estou impedindo disso ser concretizado através da minha missão que é estar colocando empreendimento, é o papel na vida aqui no nosso mundo fenomênico que é a nossa missão de empreendedor ou seja, a dona de casa, é a nossa missão familiar e aqui diz assim que para fortalecer a terra é importante ter essas cinzas muitas vezes acontece de ter aqui geadas aí muitas vezes a pessoa fala puxa vida quanta coisa negativa mas a própria geada ela queima ela descansa a terra e volta a ser muito mais produtiva evitando os fertilizantes evitando os venenos tão necessários porque a terra já está cansada muito bem quando você estiver sem sorte como que você deve fazer em primeiro lugar parar e ficar se lamentando ah eu não tenho sorte ah mas todos nós sabemos que a palavra tem força e a palavra pensada ou seja a o sistema né da da concretização é através da palavra e ela pode ser pensada e falada e gente isso quando eu aprendi eu fiquei assim puxa vida e tudo isso pode mudar pra melhor ou pra pior o meu destino porque quem diz que a falta de sorte e a infelicidade ela existe ela vai realmente existir ela vai se concretizar e que isso vai trazer o que o abalo mental então gente vamos lá vamos mudar o clima da nossa empresa porque tudo é reflexo do nosso estado de ânimo do grau de satisfação dos funcionários da empresa né em dado momento da empresa muitas vezes a gente tá ali meio desanimado mas sabemos que as ações que o empreendedor toma na sua empresa ele vai gerar o que satisfação ou insatisfação então vai poder comprometer o bom funcionamento da organização e nesse momento entra o que palavras palavras de incentivo palavras de respeito que cura até a individualidade porque cada um de nós reagimos de acordo com aquilo que é falado da maneira que é falada nós recebemos diferente cada um de nós gostamos de receber de uma maneira individualizada então até nisso nós devemos tomar cuidado lembra que nós falamos a pessoa certa no lugar certo tem aqueles que é mais tímido mas devemos reconhecer o talento de cada um das pessoas dos nossos colaboradores então é melhor pensar o que? que tudo está cada vez melhor que eu só atraio coisas positivas então é bom pensar que a situação atual é o começo da melhora nesse momento eu valorizo meu trabalho desempenho a minha situação atual os meus colaboradores os meus relacionamentos o meu desempenho a minha empresa esse nesse momento ele está cada vez melhor se a gente conseguir validar esse desenvolvimento tanto vários profissionais profissionais liberais a gente está falando aqui de empresa mas ele é aberto a todas as pessoas a todos os profissionais porque nós sabemos que defender o capital humano como o maior bem né da empresa porque ele é um patrimônio é ter inteligência dessa maneira a gente não vai precisar ficar tendo desgastes você sabe que muitas empresas estão com problemas de a falta do funcionário ele traz aquele atestado aí ele está desmotivado ele inventa de ir no posto de saúde aí ele inventa que né e isso é o que? é desmotivação então as pessoas para se realizar com satisfação é importante né valorizar tudo isso porque de nada adianta você ter um capital investido nos seus equipamentos né mesmo de última geração mas quem é que vai então desenvolver e vai fazer com que esse equipamento funcione que traga resultado é a presença de uma pessoa então devemos somente criar coisas boas porque Deus criou tudo através do nosso pensamento e você eu como filho de Deus também podemos criar coisas positivas pensar somente coisas boas e desejáveis e é importante que a cultura da empresa né tenha e deixe também esse legado né aos sucessores e que isso vai afetar o comportamento profissional né de novas gerações tá e aqui a gente também tá com o tempo bem apertadinho na página 37 do livro eu tenho aqui pra dividir com vocês pra gente afirmar oremos oremos para receber a orientação divina ó Deus fazei vossas as minhas mãos fazei com que estas mãos realizem bons trabalhos que alegrem a humanidade então não só pensar em si próprio não só pensar em resultado da sua empresa mas pensar também no progresso né da sua empresa no progresso do país no progresso do seu bairro e assim sucessivamente assim a humanidade vai crescer rumo a esse pensamento grandioso a esse pensamento a esse relacionamento harmonioso então é indispensável né que haja esse cuidado e o que a gente diz que é o que tem de diferente entre uma empresa que prospera e uma empresa que ainda não está prosperando é esse viver em harmonia porque o mundo exterior ele é projeção do nosso mundo interior e pra gente ativar essa prosperidade em abundância é necessário que a gente tenha essa gratidão e harmonização ok aí eu tenho aqui comigo na página também 38 desse livro deixa eu ver aqui que é um conselho do mestre tá diz assim ó se a sua mente não se harmoniza é porque ainda existe no seu subconsciente a ideia a minha mente é nervosa a minha mente afobada e irritadiça elimina essa ideia e purifique o seu subconsciente meu Deus do céu né então você vê que conflitos no mundo atual ele é inevitável mas devemos então compreender a maneira de trabalharmos isso né buscando então serenar nossa mente conectar com o sagrado que é Deus né porque a gente não precisa ficar carregando preocupações não precisa ficar carregando apreensões acerca dos nossos negócios porque sabemos que qualquer tipo de desarmonia ele vai gerar inquietação e inquietação vai gerar problemas e dessa forma nós vamos carregar um fardo de problemas se não nos conscientizarmos e termos a solução através da harmonização e sabemos que o empreendedor no futuro né é aquele que reconhece essa percepção do individualismo ou do individual que ou seja ele consegue perceber as diferenças no indivíduo então todas as nossas ações harmoniosas todas as circunstâncias que cercam né que a gente já recebeu orientado pela sabedoria de Deus pelo ensinamento por essa esse relacionamento harmonioso vai o que a gente vai conseguir levar uma vida próspera nós vamos estar contribuindo para o bem da sociedade nós vamos contribuir para a nação e também para a humanidade consequentemente é natural que o sucesso nos acompanhe nos empreendimentos e que esteja sempre presente em nossas vidas eu encerro aqui o nosso estudo e agradeço imensamente a sua atenção até a próxima e com certeza tudo já está de acordo com a vontade de Deus muito obrigada a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, eu sou a preletora Lília Norimatsu e quero convidar você para vir presencialmente nos seminários de treinamento espiritual da Sei-Chanoye em nossas academias espalhadas por todo o Brasil no mês de junho de 2022. Os seminários da Sei-Chanoye são eventos que vibram alegria espiritual e transformam quem participa. Neles vivemos experiências junto à natureza, fazemos novas amizades, trazemos à tona nossa felicidade interior e até descobrimos o sentido mais verdadeiro de nossas vidas. Nosso convite para você participar é para que também você venha descobrir cada vez mais a vida de Deus que habita em você. Confira agora os seminários gerais do mês de junho. Nos dias 4 e 5 de junho teremos o seminário de orações na Academia de Minas Gerais. Em 11 e 12 de junho acontece o seminário Ressignificando o seu papel na vida em idioma português e japonês na Academia de Biuna, São Paulo. E nos dias 25 e 26 de junho chega o seminário de gratidão aos pais na Academia de Biuna e na Academia de Santa Tecla no Rio Grande do Sul. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. E em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail seminarios.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto